Magno será traído novamente em Amor de Mãe. Ele vai descobrir o romance de Bettina com Sandro ao flagrar os dois aos beijos e sofrerá muito com a apunhalada. Antes de saber o que vai rolar na novela das nove, curta esse vídeo e se inscreva no canal do Notícias da TV. Antes de ver com os próprios olhos que a fila andou rapidinho pra Bettina, Magno vai afirmar que seu relacionamento com a herdeira da PWA não tem mais volta. No entanto, Lourdes vai ter certeza de que é melhor Sandro conversar com o frentista sobre o romance dele com a ex-enfermeira. Ela vai aconselhar o filho de Raul a abrir seu coração para evitar mágoas. O ex-presidiário vai deixar a casa da babá para ir ao encontro da ex-enfermeira falar justamente sobre isso. Magno, você pode não acreditar, mas a gente estava aqui combinando como ia te contar o que está rolando, vai dizer o personagem de Humberto Carrão. Bettina vai pedir pro ex-namorado tentar entender. Revoltado, o pai de Brenda dará as costas e vai sair sem ouvir as explicações do casal. O filho de Vitória vai pedir ajuda a Rian para esclarecer o assunto. Ele vai conseguir conversar com o ex-irmão dias depois. E o primogênito de Lourdes vai se dedicar ao trabalho para esquecer sua dor de cotovelo. Ele vai comprar uma oficina mecânica no fictício bairro do Passeio para virar o próprio patrão. A cena está prevista para ir ao ar na próxima terça-feira, dia 17 de março. E aí, você acha que Magno vai superar isso? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.